Olá pessoal, sou Vinícius Aldo de Moreira, sou professor de Educação Física, trabalho com personal há mais de 15 anos. Primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando dessa academia EOPRO 24x7. Muito feliz com essa oportunidade, de poder ajudar vocês, trazer um treinamento para vocês, que possa beneficiar vocês de alguma maneira. Vou falar um pouquinho do treinamento de hoje e nós vamos fazer um treinamento de HIIT, que é um treino intervalado. Nós vamos dar um estímulo e vamos ter um intervalo. O que a gente vai fazer para esse treinamento ser intenso? Nós vamos trabalhar o estímulo curto, mas uma recuperação também curta. Então hoje nós vamos trabalhar três de dez, com um intervalo de dez segundos entre uma série e outra. Nós vamos fazer três. No final da terceira nós vamos descansar um minuto, ok? Qual equipamento que a gente vai usar? A princípio nós vamos usar uma cadeira, um banco e um cabo de vassoura para significar um bastão, para substituir um bastão. Nossa aula vai ter uma duração de mais ou menos 20 a 25 minutos, ok? O estímulo dessa aula, o nível dessa aula, ela é uma aula iniciante, tá? Então se você é avançado ou intermediário, provavelmente é uma aula que não vai suprir sua necessidade, ok? Dito isso, vamos começar, vamos para a guerra, o couro vai comer, conto com o apoio de vocês, conto com a força de vocês, a energia de vocês e vamos chegar até o final junto, beleza? Então vamos lá. Como é que a gente começa? Vamos começar no alongamentozinho, bem básico. Dez segundos em cada posição. Estamos alongando o tríceps, tá? Bracinho atrás, estica. Alongando o peitoral, respiração. Agora vamos alongar a perna. Musculatura do quadríceps, anterior de coxa, puxa um pouquinho, dez segundos, troca, faz alta perna. Solta, perninha afastada, vai na pontinha do pé. Solta, sobe, faz o aquecimento articular, respira fundo e agora vamos começar a aula, tá? Como eu falei, a aula vão ser três séries de dez, com dez segundos de repetição, de descanso, após as dez repetições. Passou as três repetições, nós vamos descansar um minuto. Nós vamos fazer uma aula gradativa, tá? Nós vamos começar com um exercício, depois o segundo trecho terão dois exercícios, o terceiro trecho, três exercícios e o quarto trecho, quatro exercícios, tá? Vamos fazer uma aula progressiva, fechou? O primeiro exercício vai ser um agachamento centro-levanta. Ele é um educativo do agachamento normal. O que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar o quadríceps, fechou? Parte anterior da coxa. Então, ó, qual é o posicionamento, postura, pezinho um pouquinho afastado da cadeira, paralelo, pezinho paralelo, na largura do quadril. Você pode colocar a mãozinha no ombro, pode colocar a mãozinha pra frente, mão na cintura, onde vocês preferirem, tá? Então, ó, eu prefiro a mãozinha no ombro. Nós vamos literalmente sentar e levantar, dez vezes. Então, ó, senta e levanta. Senta, dez vezes. Fizemos dez, dez segundos. Respira, tá? Recupera. E vamos pra segunda série. Mesma coisa, ó. Mãozinha pra frente, pezinho paralelo. E executa. Dez repetições. Descansa os dez segundos. Recupera. Respira. Usa esses dez segundos. Aproveita ele. Se tiver que beber uma água, secar um suor, respira e recupera, tá? Vamos pra terceira. E aí Fechamos a terceira série. Então, ó, primeiro exercício finalizado. Agora, a gente descansa um minuto. Seca o suor. Bebe a aguinha. Pessoal, assim é importante hidratar, tá? Não esquece, não. Beber água é muito importante. Então, ó. Trabalhamos a musculatura anterior da coxa. O educativo de agachamento, tá? Essa nossa aula, ela avisa muito, ela avisa, ela nunca vai esquecer a força muscular, mas como é um treinamento intervalado, ele, ela também prioriza a queima calórica, tá? Então, a gente tá queimando caloria, vocês vão perceber quando a gente subir o nível da aula, que a gente vai queimar a caloria, mas ao mesmo tempo a gente não esquece da força muscular, tá? A gente trabalha um pouquinho de resistência, queima calórica e força muscular, ok? Então, agora vamos pro segundo trecho. Segundo exercício. Agora são dois exercícios, tá? Nós vamos fazer um agachamento. Agora é um movimento sem auxílio da cadeira, então a gente vai executar um movimento de agachamento junto com o trabalho de tríceps no banco pra fortalecer, pra forçar a musculatura posterior do braço, o tríceps, ok? Mesma coisa, vamos fazer dez repetições em cada uma e vamos descansar dez segundos. Então, ó, mesma coisa. Agachamento, ó, pode botar a mãozinha pra frente, pode botar a mão na cintura, onde vocês preferirem. Pode botar a mão no ombro, não tem problema. Mesma coisa, ó, postura, posicionamento, ó, pezinho paralelo. No agachamento, o importante é que o joelho não vá pra frente, o joelho não pode passar a ponta dos pés. Então, ó, pra isso, joga o bumbum pra trás, desliza o quadril pra trás, força o peso no calcanhar, que você consegue executar com uma facilidade. Então, ó, apoiou, equilibrou, estabiliza o corpo, respira e, ó, vamos executar dez. Ó, perna em 90 graus. O meu joelho, ele não passa a ponta do meu pé, tá? Não precisa ir lá embaixo. Fleta ao meio do caminho, ó, 90 graus já é suficiente, ó. Já tá valendo. Fiz o agachamento. Agora vamos fazer o tríceps, tá? Trabalho de tríceps, postura de braço. Então, aqui, ó, apoiou a mãozinha na cadeira, jogou a perninha pra frente, ó, embaixo, em cima. Se trouxer o pezinho pra trás, facilita o movimento, que você distribui mais o peso, ok? Você divide mais o peso. Quando você estiga a perna, você joga o peso quase todo no braço, tá? Então, ó, vou falar de vocês, como melhor adequar e executa. Sem pressa. Ok. Fizemos dez de cada. Aqueles dez segundos de descanso. Respira. Dez segundos. Vamos repetir. Vamos repetir. Fizemos a segunda, respira, recupera 10. E vamos para a terceira. E vamos para o braço. Ok, finalizando a terceira série, descansa 1 minuto. Para lembrar, se absorve, bebe aquela aguinha. Vamos para o braço. Fizemos um exercício, fizemos dois e agora nós faremos três exercícios. Está piorando, mas calma que vocês vão chegar. Vamos chegar todo mundo junto. Respirou, passou um minutinho, então agora três exercícios. Esse exercício é mais um agachamento. Essa vez também, progrediu o agachamento. Fizemos o educativo, fizemos o agachamento sem o auxílio do banco. E agora nós vamos fazer um agachamento que é um pouco mais difícil, que é o agachamento a fundo. Perna em frente da outra. Esse agachamento, ele trabalha tanto a parte anterior de uma perna, quanto a posterior da outra. Então a gente trabalha anterior de uma perna, posterior glúteo da outra perna. Mesma coisa, equilibra do jeito que vocês quiserem e agacha. Esse aqui é a mesma coisa, é para baixo. Não pode ir para frente, é para baixo. Então é embaixo e em cima. Mesma coisa aqui, perninha é um desenho de 90 graus. Perna com coxa. Troca a perna. Agora vamos fazer um trabalho de panturrilha, tá? Pontinha do pé. Sobe e desce. Sem pressa. E agora vamos fazer um trabalho no bastão. A gente vai fazer um trabalho de explosão muscular e resistência. A gente vai dar um salto lateral pelo bastão. Então a gente vai saltar para um lado e para o outro. 10 vezes, ok? Levanta o pé. Respira os 10 segundos e vamos fazer a segunda. Ok, pessoal? Todo mundo bem aí? Todo mundo tranquilo? Vamos chegar junto, hein? Vamos lá. Vamos para a segunda. Como eu falei, aproveita os 10 segundos. Usa ele para descansar. Mãozinha na frente. Dez. E executa. E executa. Dez. Muda a perna. Panturrilha. 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 E vamos saltar. Respira os 10 segundos Vamos para a terceira O exercício trabalha muito a parte anterior e a posterior Força bastante Você sente o corpo trabalhando Troca a perna Terceiro exercício Fizemos até as 3 Respira um minuto Recupera Aquela aguinha pessoal Está puxando Começamos devagar Aumentamos o ritmo Aumentamos mais um pouquinho o ritmo E agora a gente vai Elevar um pouquinho mais Agora é É a Vera É para ver Agora são 4 exercícios Fechou? Do mesmo jeito Vamos fazer 10 repetições de cada um E vamos respirar 10 segundos Nesse trecho agora Nesse conjugado Eu vou trabalhar Nós vamos trabalhar Mais um exercício de agilidade Vamos fazer um trabalho no solo Para trabalhar peitoral E tríceps também Que é a flexão no solo Iremos fazer dois abdominais O abdominal na parte superior E o abdominal na parte inferior Ok? Então vamos lá Prepara Vamos lá 10 repetições Vamos pro chão Exercício de braço A flexão Ela tem algumas maneiras de se fazer A maneira mais difícil É o corpo inteiro estendido Tá? Que é essa aqui Se você achar que é muito difícil Fazer um corpo inteiro estendido Bota o joelho no chão Tá? Bota o joelho no chão E executa Só que nesse exercício com o joelho no chão O bumbum não pode ficar pra cima O corpo vai ter que ser uniforme Tá? E tem uma terceira maneira Se essa aqui ainda for difícil Você vai deitar E vai levantar Deita E levanta Ok? Vê aí qual é a melhor maneira que é adequada a vocês Qual é a melhor maneira pra fazer Que vão fazer Dois abdominais Abdominal supra Mãozinha no ombro Perna flexionada E sobe E o info Mão embaixo do bumbum Perna flexionada Traz o joelho na direção do peitoral Tirando o quadril do chão Tá? 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 Ok? Fizemos os quatro exercícios Respira dez segundas Não é fácil não, hein? Todo mundo bem aí? Todo mundo tranquilo? Vamos pra segunda série? Vamos lá? Dez segundos já passou, hein? Vou fazer o congelo no chão agora Pra vocês entenderem, ó Dois abdominais Tá? Mão embaixo do bumbum Beleza. Duas séries. Falta só uma, gente. Só uma para finalizar. Só uma. Força. Respira os dez segundos. E vamos para a última. Aqui, ó. A última é aquela alegria no rosto, aquele sorriso. Ajeita e, ó. E vamos. Agora eu vou fazer o terceiro tipo da flexão, tá? Deitando e levantando. Abdominal. Perceba aqui, ó. Nesse abdominal, o quadril tem que levantar, tá? Tem que tirar o quadril do chão. Terminamos. A terceira série. Respira. Recupera. Puxa o ar. Traz o folhão de volta. Bebe aquela aguinha. Eu fiz as três maneiras da flexão. Para mostrar para vocês que, dependendo do seu nível, você pode fazer a mais difícil, a mais fácil. Aqui, melhor sem qualidade. Você faz o começo com a mais fácil. E o progrede para a mais difícil, tá? Pessoal, já respiramos. Agora a gente faz agora. Finalizando a aula, vamos alongar. Joga um pouquinho à frente. Força. Trabalhamos o tríceps. Alonga ele. Joga lá atrás. Empurra. Troca. De novo. Joga lá atrás. Estica. Na frente. Vamos alongar a parte posterior da perna. Calcanhar no chão. Pontinha do pé para o alto. Busca a pontinha do pé. Segura dez. Troca. Antônio de coxa de novo. Puxa o pézinho. Troca. Pode usar a parede, gente. Para se equilibrar, tá? Segura a parede. Perna em frente da outra. Vai no chão. Sobe. No alongamento, não precisa forçar muito. Vai no limite, tá? Só que não tenta ultrapassar muito o limite, tá? Jogou a perna na frente, desceu. Sentiu que puxou? Tá bom ali. Já tá alongando a musculatura. O objetivo foi alcançado. Subiu. Pessoal, gostaria de agradecer e parabenizar a quem fez a aula e quem conseguiu concluir ela toda. Que não é fácil. Mesmo sendo uma aula iniciante, pra quem é iniciante, ela é difícil, tá? Não é fácil, não. É extremamente importante a gente ter uma prática regular de atividade física. Não é fazer atividade física hoje, daqui a duas semanas, daqui a um mês, aquele futebolzinho de final de semana, não. Tem uma prática regular de atividade física. Ok? Queria convidar vocês a me seguir no Instagram. O perfil tá na descrição do vídeo. Com relação à atividade física, é bom a gente alternar atividades, modalidades. Se um dia você corre, um dia você vai fazer esse tipo de trabalho. Se eu fiz o HIIT hoje, amanhã eu vou fazer uma aula de dança. Enfim. Mexe um pouquinho, não fica só em uma atividade, porque o nosso corpo é extremamente adaptável. E ele se adapta muito rápido àquela atividade. Então, mexe um pouquinho, faz uma, faz outra, tá? Siga as redes sociais também da AeroPro, porque ela tem várias aulas, vocês vão entender o que eu tô falando. Tem o HIIT que a gente fez hoje, mas tem outras modalidades de aula, tá? Outras modalidades e outros níveis de aula, tá? Tem vários tipos de aula e vários níveis de aula. Pra quem é iniciante, pra quem é intermediário, pra quem é avançado, pra quem é super avançado, enfim. Várias modalidades, vários tipos de aula e vários níveis de aula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiz de coração. Aquele abraço. Tchau, tchau.